É o mundo da ilegalidade, eu digo assim, aqui é o mundo da selva, quem pode mais domina, é, os mais fortes dominam, é. O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. O Plano de Integração Nacional, ele tinha um slogan que era integrar para não entregar, né? Então construir uma estrada que promovesse a integração dessa região do Brasil com o restante do país. O Programa de Integração Nacional terá de ser, como decidimos que será, um instrumento a serviço do progresso de todo o Brasil. Tanto em uma época quanto na outra, a visão da Amazônia ainda é uma visão de colônia do Brasil. Atualmente, a hidrelétrica, né, vai fornecer energia elétrica, minério, madeira. Então, a proposta, a ideia continua mesmo. Não desenvolver essa região olhando para suas potencialidades, que é a biodiversidade, conhecimento tradicional das populações. A abertura da Rua da Via Transamazônica, ele foi um projeto pensado fora, foi um projeto pensado pelo governo federal, fora da região, sem dialogar com as pessoas da região. Entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses e a prevalência das soluções brasileiras para os problemas do Brasil. A Belo Monte, 40 anos depois, ela tem uma linha parecida, nesse sentido de que ele é um projeto pensado fora. Os projetos pensados para essa região, se eles conseguissem ser dialogados com a população que está nessa região, nós teríamos melhores resultados. Quando eu cheguei em 86, a Transamazônica era totalmente abandonada pelo governo federal. Um abandono considerado muito crítico para a região. As populações ficaram basicamente largadas, abandonadas. Então, se apoiaram onde dava para se apoiar, nos patrões da seringa, depois nos atravessadores, regatões, nos grileiros, nos madeireiros. Então, as pessoas que se aproximavam ali acabavam fazendo um pouco esse papel de Estado. Com o governo Lula, ele começou a manter a Transamazônica trafegada, melhorou bastante. Aqui é o mundo da ilegalidade. Para você ter uma ideia, a maioria dos nossos agricultores não tem um documento do INCRA, não tem o título da terra. Então, essa é uma agenda também que precisaria de uma ação governamental, porque só o governo pode titular, seja o governo federal ou o governo estadual. É uma população que, boa parte dessa população, não tinha registro de nascimento, não tinha uma RG, não tinha CPF. Então, os primeiros passos foram colocar realmente as pessoas no mapa, passar a existir e garantir os seus direitos. Você não tinha energia, hoje você tem, você não tinha meios de comunicação, hoje você tem internet, você não tinha nem o telefone no fundo passado. Você tinha essa estrada aqui, a rodovia Transamazônica, 100% descoberta. Hoje você tem o asfalto, ainda faltando muito para concluir essa integração dentro do Estado. A gente aposta nisso ainda. Que as grandes experiências, elas estão sendo desenvolvidas por particulares, por uma cooperativa, por um grupo de associação, mas não é uma política de governo. Temos muito ainda, né, a aprender e fazer dessa região, uma região de convivência harmoniosa com o ambiente, com responsabilidade social e ambiental. Garantido aqui uma população que conviva com dignidade, nesse contexto, agricultura e mercado. fundação e ambiental. A gente aposta nisso ainda. A gente aposta nisso ainda. E ainda há mais uma empresa. A gente aposta nisso ainda. A gente aposta nisso ainda. A gente aposta nisso já está aqui. Isso é muito importante.